Encontre o emoji que não se repete Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal E então galera, vamos tentar encontrar o emoji que não se repete E depois me conte quantos você conseguiu acertar Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje E se você quiser um salve no próximo vídeo Escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa Ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa O link do Instagram está aqui na descrição Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas Encontre o emoji que não se repete E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E então galera, quantos vocês conseguiram acertar? Me conte nos comentários. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.